Olha só galera, o tamanho da lixa. Fala galera do canal Gui Pesca em Placar, estamos na área mais uma vez. Gente, eu vou fazer aqui um chicote para pegar bagre outra ilha. Então o que acontece, eu já coloquei aqui a chumbada no jeito, eu gosto desse jeito. Depois eu vou mostrar porque para vocês. Estou colocando isso aqui, uma pinça feita manualmente, que eu posso fazer a troca do anzol. Aqui estou colocando na altura 20 centímetros, que eu medi. Aqui, agora eu vou dar os noles, noles cegos. Eu gosto noles cegos, eu não gosto desses noles cheios de muita coisa não. Respeito quem gosta, entendeu? Agora eu não uso não. Meu negócio é o basicão mesmo, tradicional. Mas não quer dizer que eu não uso coisas... Antigas, gente. Eu uso sim. Entendeu? Ou coisas novas da tecnologia. Aí aqui, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um negócio aqui, ó, que é preciso. Ó. Vou passar isso aqui por dentro. Vou dar mais um pouco de espaço. Aí. Olha só. E agora, isso aqui, ó. Beleza? O anzol vai ficar aqui, ó. Mais ou menos. Aí, então, eu vou pôr logo aqui. Eu vou pôr depois o anzol. Só pra vocês verem. Beleza? Eu vou amarrar o anzol aqui. E depois eu mostro pra vocês como ficou, beleza? Eu colocando na vara de molinete. Vou dar só uma pausa, só pra mim poder adiantar. Senão fica um vídeo muito longo. Extenso. Cansativo. Beleza? Só um minuto. Ó, galera. Agora eu vou pôr aqui o chicote. Ó, pra vocês verem. Eu coloquei um anzol separado. Sem coisa. Coloquei um com troca de anzol. Coloquei mais um aqui em cima com troca de anzol também. Porque eu só vou sossegar dessa ideia aqui. Enquanto eu não pegar dois peixes ou três, eu não sossego. Eu perco anzol no rio, mas eu não paro. Eu tô colocando. Que eu já perdi de anzol nesse rio tentando pra pegar dois bagres de uma vez. Não é brincadeira. Ou uma traíra não é... Ou duas traíras, ou uma traíra e um bagre. Não importa o peixe que seja. Não é brincadeira. Já perdi anzol no rio. Tem gaiada demais. Que a gente derrubou árvore demais. Fica as raízes no fundo, galera. Então, os peixes levam os anzol para as raízes. Aí já era. Quando consegue tirar a isca, eu não gosto de usar a borrachinha pro peixe não comer. Porque ele pode morrer depois. Porque não é digestivo. Aí aqui agora eu vou colocar. Vou abrir aqui pra vocês verem. Aproximar da câmera. Abri. Primeiro, vou colocar isso aqui. Esse maior aqui, que é pombagra, traíra. Vou abrir aqui. Abri. Aí agora eu vou colocar aqui. O anzol. Eita, galera. Só um minuto aí. Porque deu um... Deu um pequeno problema aqui. Só uma pausa. Então, galera. Voltando. É. Já passei aqui. Aí, ó. Agora aqui, ó. Tá travado, ó. Beleza. Negócio aqui deu certo. Tá. Tranquilo. E... Tamo com os dois anzol. Agora vamos pra outro. O outro é o seguinte, galera. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu vou colocar essas duas miçangas. A minha intenção é enganar o pial. Imagina aí a ideia. Querer enganar um pial. Deixa eu... Tô tentando... Tô tentando... Tô tentando... Tô tentando... Tô tentando... Então vamos tentar de novo. Até nós conseguirmos. O brasileiro não desiste fácil. Ó. E consegui... Colocar agora uma miçanga amarela. Eu coloquei uma vermelhinha. Que dá a coloração de uma frutinha. E coloquei uma amarelinha. Agora eu vou fechar o anzol. Eu uso esse alicate. E olha aí, galera. Fechado o anzol. Novamente. Vou fechar ele só mais um pouquinho aqui. Aí. Tá bom. Agora eu vou colocar ele... Aqui. Nesse... Coisa aqui que eu fiz. Vou ter problema aqui. Pra colocar. Pelo visto. Ai, Deus. Tem hora que dá... Dá uma... Tem umas coisas que acontecem, gente. Que de repente... Pouco estresse. Sabe? Eu fechei o negócio aqui, ó. Bem fechado logo. E aí o anzol aqui, ó. É grosso. Agora deu certo. Mas agora deixa eu virar ele aqui. O contrário. E aí. Gente, eu não vou acertar esse negócio, não, hein? Agora sim. Deu certo. Olha aí, galera. Ó. Entendeu? Aqui eu uso uma isca. Pra chamar atenção. Olha aqui. Um maior. Outra aqui. Um maior. Que é pra bagra e traída. Três anzol. Um chicote com três. Na vara de molinete. Beleza? Então é isso. Dê o like. Se inscreva. E acione o sininho de notificação. E tamo junto. Fulmo. Até o teu próximo. Tchau, tchau. Até o próximo.